Galegurit, e vem Galegurit de novo bater! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do modo carreira do Galegurit. No episódio de hoje a gente vai dar sequência aqui na carreira do Galegurit, rapaziada. Vamos mostrar pra vocês como é que está a classificação da Premier League. O Newcastle que começou bem, né? Ganhamos o primeiro jogo do Chelsea, agora estamos ali em décimo quinto. Perdemos três jogos seguidos, rapaziada. Precisamos recuperar aí essa pontuação, né? O líder ali, Tottenham, que vem bem demais, Arsenal, Liverpool e Wolves, o top 4. O nosso próximo jogo é contra a equipe do West Ham, que também não está lá aquelas coisas, está com sete pontos. Se ganhar a gente encosta neles, vai ser importante demais. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir upar também aí o nosso jogador, né? Falta só apenas 568 XP pra gente subir de nível. Já está no dia do jogo, vamos lá pra primeira partida, vamos ver se o treinador dá mais minutagem pra gente pra gente ter a possibilidade de virar titular logo desse time. Bom, não, não vamos ter muitos minutos. Vamos entrar aos 82 minutos. Oito minutinhos ali, mais os acréscitos pra mostrar alguma coisa. Vamos entrar no lugar do Elmas, de meia, ganhando de 2x0. O jogo que é lá na casa deles. Está entrando aí a galegada. O treinador pediu ali 2x0, jogo tranquilo. Vamos tentar forçar bastante, viu, Roba Zara? Vamos lá, 6x6, nota média. Uma interceptação no campo do adversário. E... Obtei uma cheia de paz de 45%. Tá. Tranquilo, hein? 2x0. E a gente está com um a menos, hein? Teve jogador expulso. É lá em mim, mano. Fazer o jogo andar. Valeu, Guri, tia. Tapenhando. Vira a bola, garoto. Vamos jogar, vamos jogar. Mas eu quero o jogo. Deu no Galegurit. Pode dar. Que bola! Eu vim, eu vim. Ai, pedi muito antes. Sorry, 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 sorry. Interceptar uma bola, né? Nossa, que bola. Não, tranquilo. Que bola! Quase. Valeu, Guri, que é jogo, hein? Caraca, moleque. Que trangulação sinistra. Que golaço do West Ham, mano. Vai, o jogo está perigando, hein? Os caras foram muito rápidos. A gente está com um a menos. Acho melhor a gente parar de forçar um pouco. Para correr a bola ali. Essa vitória vai ser importante fora de casa. Que fatiada, hein? Não se mexa. Não mexa. Parecendo o André Apir do Tony Crocs. Valeu, Guri. O homem joga. Eles não pressionam. Que isso? Que chegada? Pô, a média é melhor, né? Tem que subir essa média aí. Nossa Senhora. É, amigo. Tem que melhorar o passe. Vamos, time. Ih. Beleza. Vamos matar o jogo? Pode dar. Ah, eu tinha pedido. Ele já tinha tocado. Caraca, a nota está uma merda. A gente só mede aí. O Juiz não acaba. O Juiz não acaba devagar no ponto. Seis, ponto zero. Dois a um por equest. Voltamos a ganhar uma partida. Entramos ali. Não deu para fazer muita coisa. Estava com a menos o time. Pelo menos a equipe conseguiu a vitória, que é o mais importante. E vamos ver aí se a gente ganhou moral com o treineiro ou não. Não conseguimos a média. Não conseguimos a interceptação também. Do laço dos caras, velho. Dois dedos. Corné. Vamos lá. Vamos ver. O Arsenal ganhou. Palácio do Fulham. Façam os dois jogos ali. Perdemos o ponto. Meu Deus. Está complicado. A gente entra muito pouco tempo também. O treinador está tirando, velho. Então, é moral para o Galegulit aí. Subimos de nível. Tem três pontos de habilidade para colocar. Atividades. O que temos aqui? Mal desempenho em partida. Rebata as críticas. Mal desempenho em partida. Vou dar moral para o time. Vou dar moral para o time. Ganhar uns pontos. Recuperamos os pontos aqui. Dá uma melhorada aqui. Tem mais três pontos de habilidade. Dá uma treinadinha também. Condução importante. Condução. Dá uma treinada em passe também. Que olha. Vou falar a verdade. Vou botar um peso na cabeça da forte. Finalização. Super chute. Caraca. O que eu tenho que fazer? Ah, eu não posso entrar no campo dos caras. Caraca, moleque. Que treinamento de maluco. Que co... É isso, Galegurit? Aulas? Aulas, Galegurit? Hum. O que eu tenho aqui, hein? É o filho da mãe, cara. Sai, loucão. Aí, a puta falta, professor. Espetacular. Aulas. Demo aulas, hein? Pô, que treinamento da hora. Que treinamento de maluco. Tenho que cruzar pros caras aqui agora. Beleza. Antecipa. Antecipa, jovem. Se você antecipar, vai ser difícil. O laço. Se é maxima. Mano. Caraca, os caras não vão saber o que fazer. Meu Deus. Pô, já tamo bem já, mano. Beleza. Beleza. Segundo pau, Joel. Então. Nossa, que gola... Ai, caraca. Vamos bem de novo, hein? Aulas, hein, Galegurit? Só nota A, mano. Só nota A. Bora, o último super chute. Tá. Nossa, tem que ir lá dar nos alvos, velho. Sabugada. Quase. Agora tem goleiro. Que golaço, Galegurit. Ah, fumou bem. Tem mais uma? Bem demais. Nota A de primeira nos três. Aulas. Aulas máximas. Bem demais, bem demais. Tamo quase virar... Olha, mano. A barrinha do treinador ali tá andando, hein? Tem seis pontos de habilidade aqui agora. Deixa eu melhorar ele. Virar a árvore de habilidades. Eu vou melhorar o passe? O passe tá como? Cube visão de jogo. Cruzamento. Visão de jogo. Lançamento. Vou melhorar a condução dele, mano. Controle de bola. Mais um. Dois em controle de bola. É... Fintas. Vai pra quatro de drible, hein? Quatro de drible, Galegurit. Finalização tem algum que é um aí? Olhei o pênalti, não. Tem nenhum que é um pontinho só. Passe curto. Melhorei mais um. Pronto. Pronto, pronto. Ficamos 73 de overall ainda, mas agora é quatro de drible, Galegurit. Vamos ver quanto que é o próximo jogo. Copa. Será que ele vai dar tempo? Pô, podia dar o nosso titular, né, velho? Carabao Cup contra o Cherton. No Forest Park Stadium. Vamos ver se a gente vai pra esse jogo. Ó, vamos entrar aos 45. Show de bola, hein, rapaziada. Era um tempinho pra gente mostrar o nosso trabalho aí. E vambora, hein? Vamos lá. O jogo com mais tempo até agora da carreira, hein? 45 minutos pra gente jogar. Quer sair na frente no FIFA 23? Garanta suas coins agora. Império dos Games é o lugar certo. Primeiro link na descrição. Vamos pra cima dos caras. Contra o Cherton. Cherton United. Olha, cap... Porra, que peita irada, velho. Muito louco essa camisa do Newcastle, hein? Tá, seis e meio. Fazer um gol, uma assistência. Taxa de drible de 35%. A gente vai fazer os três desse jogo aqui, ó. Me escuta, me escuta. Já dá em minha. Vem. Já entrei como? A milhão. Bora. Olha eu vindo. Que nem uma bala. Para, volta. Volta. Deixa eu ver se tem a chapada. Toma. Ai, não tem. Mas tinha fome. Tava sozinho, professor. Você não quer que chuta, cara. Tá maluco. Bora, bora, bora que é nóis. Bora que é nóis. Galegurit. E vem Galegurit de novo batendo. É um homem. É um homem. Que contra-ataque foi esse, amigo? Que contra-ataque foi esse? Ó. Pensei que ele ia dar um três dedo. Ele bateu de peito mesmo, cruzado. Parecido com o gol contra o Chelsea, né? Do mesmo jeito. Bem demais Galegurit. Abre o placar contra o Cherton. E vamos. To a lateral. Vai embora. Poda. Ai, segura que eu tava entrando. Era dois do Galegurit. Era dois do homem. Ó. O homem tá dribleiro agora, hein? Bem demais. Poda. Ai, mano. Ia ser um passão. Um passão. Ia ser um passão ali. Se chega na lateral. Já dá testada. Que é isso? Galegurit. Ele chama pra xinxa. É um homem. Tá confiante. Já dá de novo no Galegurit. Nossa. Eu ia dar no Samax e Mani era a caixa. Era gol do homem, velho. É nóis aí. É nóis aí. Cortou, bateu. Ai, caraca, moleque. Tamo online. Isso aí é pro professor ver, pô. Pra dar minutagem pra nós. Que pancada de canhotes. Interessante. Ele dá nóis. Vamos, lateral. Bem demais, Galegurit. Falta juízo. Ei. Que isso, professor. Pedido, pô. Pedido, pedido, pedido. Pedido, pedido. 8x5, rapaziada. Vamos ganhar de 1x0. Opa! Tão caçando o Galegurit, hein. Tão caçando o Galegurit. É nóis. Não. 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 Bem na terra. Nossa senhora. Que perigo, amigo. Galegurit tira. Bora. Bem, 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 bem. Vitória do Newcastle, hein. Vamos. Vamos do Newcastle United. Gol de Galegurit. Bem demais, hein. Fomos bem no jogo, hein, mano. Fomos bem no jogo. Gol da vitória. Conseguimos a média superior que o treinador pediu. Melhor em campo, Galegurit. 7,6. Acho que a moral que o treinador subiu, hein. Manchester empatou com o Brighton. Olha lá. Mas, pô, fizemos 3. Falei pra vocês? Eu falei pra vocês que a gente ia conseguir. Os 3 objetivos. Bem demais. Bem demais. Bem demais. Galegurit o herói. Olha, é, amigo. Galegurit o herói, hein. É, olha lá. Eu sempre soube que teria uma chance aqui. Queria muito atribuir a fé da comissão do treinador em mim e um dia especial, com certeza. É, o homem. Chama. Deixa eu ver se tem alguma atividade aqui pra gente fazer. Eu quero um que ganha ponto com o treineiro lá, velho. Velocidade de pique. Compre uma esteira. Vou comprar uma esteira, velho. Pra ganhar mais velocidade. Treinar lá, né. Fazer um treininho a mais em goma. Tá, não. Por enquanto é isso. Acho que é isso. Próximo jogo. Próximo jogo contra o Brentford em casa. Eles estão com 5 pontos. A gente está com 6 pontos. Ó, subimos para décimo segundo. Uma vitória já subiu. A gente 5 posições ali na tabela. O time está melhorando. Duas vitórias seguidas. Agora o Arsenal é líder. O Spurs perdeu o último jogo. Estamos bem na tabela. Vamos subindo e vamos subindo, hein. Não tem mais pontos de habilidade. Estamos 74 de overall. 74 overall do homem. Está legal. Está bacana. Está melhorando. Acho que a gente vai ganhar mais minutos ainda. Bom, rapaziadinha. É isso, né. Vamos ficar aqui com essa notícia maravilhosa. Episódio muito bom. Mais um gol na carreira de Galegurit. Estão melhorando. Está ficando cada vez melhor. E espero vocês para o próximo episódio. Se você curtiu o vídeo aí, rapaziada. Curte. Se inscreve no canal que tem muita novidade chegando. Nesse modo carreira maravilhoso que só está começando, hein. Valeu. Fiquem com Deus. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.